Oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês dessa vez mais um vídeo aquisições voltando à programação normal do canal né porque aí eu fiz uma especial de 31 dias de terror né e agora que acabou Halloween né nós estamos perto do Natal é aliás vai ter aquisições de Natal também em dezembro e aliás em dezembro eu vou eu vou colocar uma introdução naquela introdução de Natal clássica no mês de dezembro que eu gosto bastante aliás vocês vão ver essas luzinhas também ligadas aqui que é bem interessante eu adoro Natal então eu gosto de fazer essas coisas quando é Natal né mas enfim sem mais delongas essa aqui são as aquisições do mês de outubro são muito poucas já vou avisando né porque né esse fim de ano aqui economizando dinheiro aliás não sei se as próximas aquisições do mês de novembro provavelmente no mês de dezembro né porque a black friday é no finalzinho de novembro de novembro né então provavelmente em dezembro no mês de aqui nas aquisições de dezembro vão ter coisas mais interessantes para mostrar mas daqui essas foram as aquisições poucas mais até que interessantes boas né vamos mostrar para vocês duas aqui que eu fiz a no mercado livre né porque eu tava assim buscando novos filmes de terror para assistir né no no especial e aí eu comprei dois filmes aqui acho que até mostrei para vocês durante o próprio especial que foi aqui o prelúdio para matar né esse aqui do Dario Argento eu queria muito ter assistido esse filme eu assisti gostei pra caramba desse filme é sensacional recomendo para todo mundo e essa é uma edição aqui da London Filmes né edição muito boa muito bem feita inclusive é sempre legal essas edições aqui da London Filmes né e é um bom diálogo um excelente diálogo para quem quiser aliás eu fiz até análise dele nos 31 dias então quem quiser acompanhar excelente diálogo vale muito a pena e esse aqui também alta tensão que é um excelente filme da esse aqui é uma edição da Europa Filmes né eu vi falar que tem uma versão até dubla desse aqui mas eu peguei a versão simples mesmo bem interessante esse filme bem bacana filme francês né de alta qualidade inclusive deixa aqui mostrar para vocês a a capa de fundo né que acaba de fundo é muito boa vendo a capa de fundo de muito boa qualidade eu gosto assim edições nacionais de filmes de terror que sejam de ótima e excelente qualidade e esses dois aqui realmente foram então em ótimo estado né esse aqui tá um excelente estado legal dois jogos aqui que eu comprei não enjoei aliás um excelente achado que eu vou falar para vocês aliás a câmera até desfocou do excelente achado a câmera até desfoca a primeiro né antes do achado aqui wanted weapons of fate finalmente eu achei esse jogo de playstation 3 a um preço bem convidativo esse aqui é um jogo que eu queria ter há muito tempo né eu consegui achar ele é um jogo bem legal da série a na verdade não da série mas baseado no filme wanted né que é o procurado com a janela angelina jolie né um filme bem legal e um jogo bem legal também um jogo bem bacana baseado em filme um dos raros né elementos a um dos raros jogos né que o jogo a baseado em filme que é bom isso aqui é um exemplo desse vamos lá que mostrar pra vocês a capa que o manual e o jogo aqui ó e acho que o manual ele é em preto e branco é em preto e branco só mostrar uma parte do manual manual todo em preto e branco jogaço cara jogaço mesmo a bem legal eu gosto desse aqui bem bacana e se não me engano tem uma versão de pc dele agora tem a versão de playstation 3 e eu normalmente eu prefiro a versão de console do que a versão de pc né eu não sou muito pc gamer eu sou mais consolista eu gosto muito mais jogar jogos em console mas enfim sou eu né e esse aqui é o achado school monkeys europeu esse jogo aqui eu tava procurando há muito mais muito tempo eu não achava no brasil de maneira nenhuma não paguei barato paguei caro já vou avisando a mais valeu cada centavo porque se esse jogo aqui pra mim é um dos melhores jogos assim que eu já joguei no playstation em questão de plataforma esse aqui é um caso raro que junta massinha com 2d plataforma aliás eu fiz até uma live na madruga desse jogo aqui no canal né então quem quiser acompanhar na playlist da live da madruga e tá lá na playlist né que eu joguei isso com banques inteiro jogaço recomendo para todo mundo jogo bem desconhecido a dreamworks interactive aliás nem existe mais empresa e é do estúdio neverhood né que eles fizeram esse neverhood school monkeys que a sequência neverhood também fizeram um outro jogo chamado acho que é claymates claymates também é um jogo de arena né de batalha de arena não é muito bom mas esse aqui é legal sei que eu gosto bastante é que acaba de trás jogo em inglês inclusive aliás aqui tá meio com o idioma alemão mas jogo tá em inglês né que é bem legal e a única forma de achar esse jogo no brasil de forma convidativa digamos assim foi versão europeia e o cara tá vendendo não enjoei cara não tinha como não pegar não tinha mesmo isso aqui é um achado gigantesco olha aqui o manual e aqui o disco ó do school monkeys adora esse jogo esse jogo é maravilhoso com clayman com clove é história história muito boa e tem também as animações né de massinha quando você tá jogando ali tem as vezes tem umas canções que aparece de vez em quando com os personagens em massinha e tal bem legal então tá aqui ó o manual ó é bem gordo esse manual bem gordo mesmo também não tem muitas páginas e ele é preto e branco infelizmente né mas deixa eu só mostrar aqui pra vocês ó tá vendo um pouquinho até medo né de folhear esse manual porque vai saber né um negócio tão caro desse cara do CS aqui tem que ser plastificado esse jogo com certeza plastificado jogasse esse aqui muito bom recomendo para todo mundo recomendo jogo bem desconhecido legal e aqui um achado também na domain games mas não assim vi lá o achado mas eu pensei putz sabe fiquei um pouco decepcionado da qualidade mas eu não reclamei até porque é meio difícil de achar pelo preço que eu achei eu paguei 80 reais né já vou falando já a mais por esse preço você não acha você acha bem mais bem mais né do que esse preço é o doom japonês de playstation como vocês podem ver aqui vendo mais link case totalmente genérica né a infelizmente veio dessa forma mas eu nem reclamei porque eu paguei barato até eu queria jogar a versão japonesa do doom queria ter a versão japonesa do doom de playstation porque eu tenho a versão americana mas a minha versão americana ela foi assinada pelo john romero está plastificada então às vezes colecionador tem essa essa noia nessa doideira de puxa tá lá plastificado eu quero ter uma forma um pouco mais fácil de jogar o jogo né se eu quiser jogar então pensei vou comprar a versão japonesa e essa aqui realmente é uma versão mais fácil né de jogar do que a versão plastificada tem que tirar todo o plástico para poder colocar o jogo aqui lá tá preservadinho aqui lá tá preservadinho com a assinatura do romero mas esse aqui pelo menos tem essa versão para poder jogar né colecionador tem dessas colecionador é um bicho doido é um bicho doido eu até que nem sou tão doido quanto muitos colecionadores que eu conheço por aí mas enfim então tá aqui o disco e tá aqui o manual né mas cada um tem sua forma de colecionar né eu tenho uma forma tem várias pessoas que tem então não é uma regra colecionismo não é uma regra isso com certeza eu tô aqui o manual colorido né e olha que o esse é bem colorido mesmo tudo em japonês mas manualzinho filézinho né colorido bonitinho é um jogo sensacional essa versão do doom é muito boa recomendo a versão de playstation aí eu quis ter essa versão e não sei se eu vou pegar a versão europeia eu sou tão fanático por um cara que eu provavelmente eu vou acabar pegando a versão do seu achar a versão europeia do dom de playstation eu provavelmente vou pegar também nossa como é difícil colocar o manual na caixinha né mas eu consigo logo logo eu consigo mas é aquele negócio quem é fã de dum cara quem é fã de dum quer ter todos os dum da face da terra sabe nada depois eu coloco isso aqui tá muito difícil mas enfim a dum japonês e aqui o último né para mostrar aqui pra vocês que esse aqui eu comprei pela shopping peso 2008 europeu né e essa é uma versão bem curiosa porque é uma versão bando né uma versão assim de pacote versão de pacote até escrito aqui a e essa é uma versão que eu nunca tinha visto eu não sei de que pacote que é quem souber nos comentários pode colocar aí né de pacote que é mais essa essa capa porque a capa do peso 2008 costuma ser do cristiano ronaldo só que essa capa que é totalmente só do estádio nem com logotipo então não sei que que é não sei que bando é esse mas achei bem curioso e por que que eu peguei a versão europeia do peso 2008 especificamente era só o disco fala até que é uma versão bando né versão de pacote porque que eu peguei essa versão especificamente porque ela tem ativas é tem conquistas lista de conquistas separadas da versão americana então se você quiser fazer conquista dupla né doido que nem eu que faz conquistas também vai atrás de conquista dupla pode comprar essa versão que conquistas separadas né então é isso aí pessoal espero que eu gostar do vídeo né a não sei qual o próximo vídeo que eu vou fazer no canal provavelmente eu vou fazer um que eu tava até guardado sobre provavelmente a minha reação né claro já tive a reação mas eu digo assim a minha opinião né digamos assim minha opinião barra reação a com relação ao silent hill 2 que fizeram aliás não só o site o dois mensagem o showcase eu vou falar pra vocês tudo do showcase o que eu achei do showcase silent hill que eu achei bem curioso eu tava dando um tempo né porque depois de um fazer um especial de 31 dias a gente tira um pouco de férias do canal mas eu vou voltar agora né com a programação normal e tal eu tava esperando uma sexta-feira também para fazer o vídeo aquisições porque todo vídeo aquisições como é comumente é na sexta-feira então cá estou né então isso é pessoal espero que tenham gostado do vídeo falou para vocês e até a próxima